Breaking Bad, eu reassisti pela terceira vez essa série e putz, meu irmão, cada vez que eu reassisto eu gosto mais, eu vejo coisas que eu não vi, eu aprecio mais toda essa jornada, essa revolução, é fantástico esse, sabe, o trabalho que o Vince Gilliga conseguiu com o Breaking Bad, porque claro que a série tem momentos ruins, tem, sabe, altos e baixos, tem episódios que não são lá essas coisas, tem personagens que não são lá essas coisas, mas quando você pega o todo e você vê o produtinho final, é uma puta história de um cara que não tinha motivação, sabe, ele não tinha energia, vontade de viver, não tinha motivação pra viver e por conta de um câncer, que é uma parada terrível, ele encontra essa motivação, pra fazer uma parada terrível, que é a metanfetamina, fazer uma droga, óbvio que é, mas sabe, é uma coisa boa dessa coisa ruim que acontece com ele e a missão dele é nobre, ele quer deixar a grana pra família e tudo mais, então é interessante, é muito fácil você se ver investido nesse personagem até ele virar uma pessoa completamente diferente, virar esse puta, virar o Scarface, sabe. Então vamos lá, os 10 episódios que eu mais gosto de Breaking Bad, no geral, tá, tem episódios com cenas específicas, cenas memoráveis, mas no todo, episódios que eu mais curti de Breaking Bad. Começando em décimo lugar, o episódio piloto. O episódio piloto de uma série, ele é responsável pra apresentar o que é aquela série, todos os conceitos daquela série, é o que ela veio. E o piloto de Breaking Bad é incrível, porque ele deixa muito claro quais são todas as coisas, entendeu? Quem é esse cara? Ó, esse aqui é o Walter White, essa é a situação que ele vive, esse cara, ele era um gênio, ele tinha ganho um prêmio Nobel, mas esse cara, ele vive uma vida muito apática, ele vive, sabe, e deixa a vida levar, ele tá indo totalmente com fluxo, ele não tem mais vontade de viver. E aí, ó, esse cara vai ter o câncer, é isso que vai gerar o porquê dele, entendeu? E por causa disso, ele quer fazer dinheiro pra deixar pra família. E aí ele apresenta quem, porquê, e já também apresenta quais são os desafios que ele vai encontrar no caminho quando ele logo na primeiro episódio já enfrenta lá os bandidos lá, o Crazy Age, alguma coisa assim, e dá mó merda e vê que essa jornada não vai ser tão fácil, sabe? Ah, então vou só fazer droga e é isso aí, vai todo mundo querer comprar e eu vou conseguir fazer dinheiro com paz de mágica. Então acho que o episódio de piloto como um todo, ele apresenta isso de uma forma muito foda e com toda a cinematografia incrível do Vince Gilligan, a câmera, o câmera saindo de dentro da arma, já, se você, acho que não compra a história dali, se você já não se sente um pouco envolvido, eu não sei se vale a pena continuar, porque esse piloto, ele deixa bem claro sobre o que que é Breaking Bad. Isso é foda. Em nono lugar, o décimo segundo episódio da segunda temporada Phoenix, que esse episódio é tenso demais, ele já começa, na verdade, no episódio anterior, que é o Walt correndo, que ele tá querendo fazer acordo com o Gus, o Gus não tá muito certo de fazer, de trabalhar com ele, porque ele tem o Jesse, que é um drogadão, não quer me envolver, e o episódio inteiro é o Walt desesperado, porque o Gus fala, ó, você vai me entregar então esse bet que você fez aí de droga e eu vou te dar grana. Se você não tiver no horário, tu não adianta, tu nunca mais vai nem ter contato comigo, sabe? E no mesmo momento, a filha dele começa a nascer, e o Jesse tá completamente drogado, ele não consegue encontrar o Jesse, e é uma correria, é um nível de tensão absurdo. O pai da Jane que confronta ela, vê que ela voltou a usar droga por causa do Jesse, e aí ela chantageia o Walter White pra ele trazer o dinheiro do Jesse, Jesse conta tudo pra ela, tudo que eles fizeram, que eles iam fugir, e aí no final do episódio, o Walter White tá no quarto lá com o Jesse, e vê a Jane morrendo, os dois tinham usado a heroína e estavam completamente fora de si, e ela se afoga no próprio vômito, ele poderia salvá-la, não salva, porque aquela coisa do eu não vou, se eu interferir, ela vai continuar sendo um problema pra mim, então eu não vou ter uma ação ativa aqui, eu não vou fazer nada, mas eu tô, também isso não é certo, então acho que, tirando o fato, obviamente a gente já tá fazendo uma droga, acho que o primeiro grande desafio moral que ele tem nessa série, e o próprio Brian Cranston já falou em entrevista emocionando, contando essa história, porque de fato você tá vendo uma pessoa morrer e você tá deixando alguém morrer, cara, isso é uma falta de humanidade absurda. Logo em oitavo, o episódio seguinte, ABQ, que é o season finale dessa segunda temporada, ele já começa introduzindo o personagem do Mike, que a gente tá vendo até hoje aí no Better Call Só, e o interessante desse episódio é porque o Walter, ele faz a cirurgia, passa-se um tempo, e aí eles vão os dois no consultório, e o Walter tá vendo qual é a condição dele, a Skyler tá meio esquisita, então ele já tá bem, então ele já tá recuperado e tal, e aí você fica, o que que tá rolando, né, dá um sentimento de estranheza, até que chega no final, ela revela que ela descobriu todas as mentiras dele, porque ele, quando tava grog lá, da anestesia, ela fala, você desligou seu celular, e ele fala, qual celular? E ela já tava suspeita, já tinha tido um suspeita de que ele tinha dois celulares, e ele convenceu que não, mas ela não acreditou, e nisso ela começou a buscar, descobriu que ele tinha mentido sobre várias outras coisas, tinha ido visitar a mãe, mas não visitou nada, e aí ela vai, mete, sai fora de casa, e é sensacional, porque você não tá esperando isso, e é uma puta reviravolta no episódio. Pra completar mais ainda, você ainda vê como o Walter White é uma bomba relógio, esse furacão que vai dragando todo mundo pra dentro dele, e todas as consequências do que ele faz, acaba provocando um acidente aéreo, porque o pai da Jane tá transtornado pela morte da filha, comete um erro, e o avião lá, acerta, dois aviões colidem, gera um mega acidente, um monte de gente morre, e o interessante é você ver justamente o peso das coisas, uma pequena ação, uma pequena não ação do alto, gerou uma coisa que gerou outra coisa, que tirou a vida de um monte de outras pessoas, e é sensacional. O sexto episódio da terceira temporada, Sunset, o Hank ele tá suspeitando do Jesse, e ele tá investigando ele, tá do lado de fora, e fala, pô, esse Jesse Pinkman tem alguma parada, e aí o Jesse, que tava puto com o Walter White, acaba achando que o Walter tá querendo dar um balão nele, dar um destino lá com o Motorhome, que é o laboratório deles, atrai o Hank pra onde o Motorhome tava lá no Ferro Velho, e ficam os dois presos dentro do Motorhome, e o Hank tentando entrar, tentando invadir o cara do Ferro Velho, tentando dar, ganhando algum tempo, e é mais uma vez, é engraçado, o Breaking Bad ele tem uma narrativa mais lenta, mas tem os momentos de tensão, de frenesi, que é, cara, de tu morder o sofá, entendeu? E de você ficar assim, cara, como eles vão sair dessa situação? E até que o Walter tem a ideia de ligar pro Sol, pedir pra secretária dele, ligar pro Hank, e falar lá que a Marie tinha se acidentado, e o Hank, obviamente, mete o pé. E pra coroar ainda esse excelente episódio, você tem a destruição do Motorhome, que é uma coisa de toda obra, assim, de cultura pop, é triste quando você vê esses ambientes sendo destruídos, né, a Enterprise, o DeLorean, e aqui você vê o Motorhome também, que foi o primeiro, esse símbolo do Breaking Bad sendo destruído, tocando o Evan Needle, e é muito bonito, e é bem, é poético até, você vê se, até, parece que é uma vida, né, parece ser um ser mesmo esse Motorhome, é mais um personagem da série, muito foda. Vamos pro episódio seguinte, o sétimo da terceira temporada, One Minute, esse episódio é emocionalmente muito poderoso pro Hank, porque ele, depois de ter visto lá e ver que era mentira o negócio da Marie, ele vai e mete a porrada no Jesse, porque falou, cara, você tá envolvido com isso, e quando ele mete a porrada num civil, sem ter uma justificativa pra isso, isso é ferrar ele na corporação, ele chora no ombro da Marie, no elevador, mostrando que ele tem que ser, ele criou uma máscara de ser forte, mas ele é frágil por dentro, e nesse episódio também é o confronto dele com os gêmeos, que os gêmeos queriam matar o Walter White, e o Gus consegue dar uma revertida ali, não, ó, mata aqui, ó, quem matou o Tuco foi esse cara que não foi o Heisenberg, então dá cabo nele, e aí o Hank fica sabendo, ó, você tem um minuto pra sair que os caras estão chegando, e é também uma puta cena de tensão, porque você fala, cara, o Hank é muito foda, o Hank é o herói, é o herói dessa série, ele é um, sabe, gordinho, baixinho, esquisito, ele é foda, sabe? Prende o cara atrás com o carro, toma um tiro ali na perna, sai, e aí toma mais tiro do outro gêmeo, o maluco pega lá o machado, que ele tem aquela requinte de crueldade, né, desses dois personagens terríveis, e aí, cara, no momento super de tensão, ele consegue pegar a bala, botar dentro da arma, e explodir a cabeça do cara, termina o episódio, soco lá com o alarme disparando, e é o teu coração quase, né, assim, ó, uau, 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 Vamos pro décimo segundo episódio da terceira temporada, Half Measures, esse episódio é incrível por diversos níveis, ele já começa com uma puta abertura bacana da Wendy, com uma música antiga, aí você vai vendo ali o clipezinho da prostituta, sabe, a vida terrível que ela leva, e nesse episódio, o Jesse, ele tá, cara, querendo vingança contra dois malucos que mataram o combo, que era o parceiro dele, o Gus Seta, arruma ali uma reunião e fala, ó, parou com isso, vocês vão fazer um acordo aqui, esses caras trabalhavam pra mim, vão ficar por isso mesmo e tal, o Jesse super contrariado, topa, acontece que os caras matam o irmão da Andrea, que o Jesse conhecia, o Jesse era o cara, o personagem que, ele fez várias coisas erradas, mas mexeu com criança, tirava ele do sério, e aí tu passa uma cena incrível do Mike conversando com, com o Walt, onde ele conta, ele fala, chega de meias medidas, entendeu, porque o Jesse tava sendo um problema de toda essa história, ele conta a história de quando ele era policial, que ele, tinha um cara que espancava a mulher, e aí ele teve uma meia medida, né, que ele ia dar cabo do cara, teve pena, o cara falou, não, não vou fazer mais isso, e o cara foi lá depois e acabou matando a mulher, e fala, eu nunca mais vou cometer esse erro de tomar uma meia medida, então o Walt não cometa essa meia medida, o Jesse, louco de cocaína, vai pra matar os dois caras, e é salvo pelo Walter, atropelando os dois malucos, e... É de você, urrar no sofá, urrar! Vamos pro season finale dessa terceira temporada, Full Measures, onde você já começa com um flashback, mostrando ali o Walt e a Skylar comprando a casa deles, né, e aí você vê que ele tinha um lado ambicioso, ah, não sei, esse quintal poderia ser maior, tem três quartos só, precisarendo uns cinco, pelo menos, você fala, porra, onde se perdeu isso desse cara, entendeu? E aí a gente passa pra situação de que o Jesse matou os malucos do Gus, contrariando o que o Gus falou, e tá completamente escondido, eles fazem um acordo com o Jesse e o Gus, fazer um acordo, ele fala, você pode me matar agora e acaba isso, ou eu continuo cozinhando pra você, e aí o Gus já começa a armar pro Gale, tomar o lugar do Walt no laboratório, porque ele sabe que esse cara é um problema, o Walt tenta ser na TV, e aí os caras, ah, não, aconteceu um vazamento aqui no laboratório, precisa de você, não sei o que, dá uma merda, e aí o Walt chega lá, Mike, aí não, vamos descer logo, a gente já resolve isso, o Walt já sabe o que vai acontecer, você não precisa, não, não faz isso, eu vou cozinhar de graça, o Mike, cara, eu tenho que fazer isso, vambora, vambora resolver essa parada logo, e o Walt, num puta desespero, eu te entrego o Jesse Pinkman, eu entrego, o cara tá aqui, vou ligar pra ele, vou marcar um encontro, liga, Jesse, dar cabo do Gale, porque sem o Gale, o Gale não tinha ninguém pra cozinhar a parada, então ele ia depender do Walt, e é foda, porque, olha a interpretação do Brian Cranston, ele tá de um cagado, liga e ele já fica, tipo, sem abalar pra arma, apontada na cara dele, o Jesse, cara, o que é, o Jesse, coitado, cara, ele é destruído nessa série, chorando, sabe, ele vai tirar a vida de um cara que não fez nada, assim, sabe, um cara inocente pra ele, e aí aponta a arma, você não faz isso, não sei o que, ele chorando, tremendo, corta, você só ouve o som do tiro, e aí, ao final da temporada, você fica, caraca, peraí, ele te ouviu o tiro, mas será que ele atirou no cara? Pode ter atirado longe, matou, não matou, meu Deus. Vamos pro terceiro lugar, o oitavo episódio da quarta temporada, Hermanos. Esse episódio é muito legal, porque ele conta mais um pouco do flashback do Gus, que foi esse puta vilão que caiu nas graças das pessoas, por quê? Ele não era só um vilão, só um cara, ah, 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 eu vou cozinhar metafetamina, eu sou fodão, e você via que ele era humano, entendeu? E que muito do reflexo do comportamento dele, que ele era hoje, foi reflexo de tudo que ele passou, ele teve que virar esse cara, se ele queria virar esse imperador, esse mega, sabe, o cara que organiza ali, que tem um controle, tem um império de metafetamina, ele teve que se tornar esse cara, e você vai no flashback, vendo toda a relação dele com aquela família Salamanca ali, com o tio Salamanto, o Héctor, o Dom Eladio, e é foda, porque você tá vendo isso agora, na terceira temporada do Better Call Só, ainda essa evolução, essa relação de ódio entre eles, e é incrível, porque você vê um Gus diferente, sabe, mais mole assim, mais, né, com medo e tal ali dos caras, até que o tio Salamanca mata o namorado dele, na frente dele, como uma, um castigo por ele ter armado, pra conseguir, pra conseguir armar aquela reunião ali com eles, e transformou ele nesse cara que a gente conhece, em Breaking Bad, entendeu, se ele era ruim, você viu que tinha gente muito pior, sabe, e isso é legal, dá mais tridimensionalidade de personagem, ele vira um personagem real, não vira só um vilão, o que seria ridículo, né, segundo lugar, vamos para o décimo terceiro episódio, da quinta temporada, Torragile, é mais um episódio de tensão, mais um episódio de você ficar frenético, coração na boca, porque você, o Hank já sabe que, que o Walt é o Heisenberg, e tá tentando fazer ele sair da toca, tá precisando de uma evidência, pra comprovar que ele realmente, é esse cara, se não fica só uma palavra, né, uma palavra contra a outra, e aí com a ajuda do Jesse, ele descobre lá pelo rio, que o Walter tinha um barril, e aí tinha, é, areia, poeira do deserto, ele faz ali, pô, então ó, deve ter sido lá que ele escondeu o dinheiro, o Jesse liga pro Walt, faz de conta que descobriu o dinheiro, o Walt leva eles, até essa reserva, onde ele tinha enterrado os barris, com os dólares, e aí, meu irmão, entra uma situação que, que, é, você fica mais uma vez na ponta da cadeira, porque, ele liga pro Jack, aquela trupa lá, aquele, bando de nazista, pra ajudar ele, não ó, não vem não, não vem não, tá resolvido, o Jack vai mesmo assim, e aí o Walt se entrega, confronta, o Jesse chama ele de covarde, não sei o que, eles caem na porrada, e meio que, acabou ó, já era, ferrou, fim da história do Heisenberg, mas aí o Jack aparece com a turma dele, e começa um puta tiroteio, e cara, o som desse episódio, é absurdo, porque você sente cada porrada, e o corte que eles fazem, eu gosto muito de encerrar nos episódios, sabe, o corte, é o Walt caindo, se escondendo, e o cara me acorda do nada, assim, e tu, como é que eu vou ficar uma semana? Vou esperar essa porra? E obviamente, pra mim, o melhor episódio de Breaking Bad, é o episódio seguinte, décimo quarto, Ozy Mandias, conclusão da porcaria do tiroteio inteiro, você vê que o Steve Gomes morreu, não tem chance do Hank sobreviver, o Walt tenta barganhar, meu dinheiro tá aqui, desespero, 80 milhões aqui, não mata ele, e como o Hank é um personagem foda, eu sou o herói, mano, não tem acordo, tá vindo cavalaria, tá vindo gente pra dar conta de você, eu sou o agente aqui do DA pra você, entendeu, se tu me respeite, tu quer que eu implore aqui, tá maluco, cara, e tu não se ligou, esse cara já decidiu o que ele vai fazer, e aí ele, vai, faz o que tu tem que fazer, o maluco, pá, manda o tiro, lindo, plano super aberto, só ouve o som, tu não precisa ver, não precisa ver, pra tu sentir a parada, e a reação do Walter, a reação que o Brian Cranston faz, o peso, ele fala, cara, ferrou, eu sempre consegui dar um jeito, sempre consegui reverter, não tem um jeito mais, eu matei o meu parente, matei o Hank, e isso é curioso, porque embora ali, a briga entre eles, essa perseguição entre eles, o Walter ainda tinha, um amor e um afeto, por esse cara, que era parente dele, entendeu, os caras roubam o dinheiro dele, ele leva um único barril, com os dólares, chega na casa, vambora, ele ia usar o conhecido, lá do Sol, pra desaparecer, e todo mundo, cadê o Hank, cadê o Hank, que a Skylar, que já tava, Walt, você não vai conseguir, alguém vai vir aqui, tentar acabar com a gente, tentar machucar a gente, até que ela descobre que, essa pessoa que ela tanto temia, era o próprio Walt, entendeu, o Walt fala que vai proteger, mas não, é esse cara, acabou de matar o parente, cara, eu assisti esse episódio, fiquei destruído, assim, sabe, de você ver, eles dois caindo na porrada, o Walter Jr pula na frente, pra proteger a mãe, ele foge com a Holly, é muito tenso, até o final do episódio, onde o próprio Walt mesmo, vai lá, usa o cara, pra desaparecer, e aí, eu acho que os outros dois episódios, são realmente, só uma pontuação final, assim, o final mesmo da série, mas de você estar nessa tensão, sabe, sem ar, ficar na ponta da cadeira, sem dúvida, a Ozzy Manjias é o episódio, um dos melhores episódios, que eu já vi de série, e puta, cara, Breaking Bad, tá de brincadeira, construção de personagem, toda jornada, que puta trabalho, e ainda bem, que existe hoje em dia, Better Call Só, pra gente ainda ver esses personagens, ver esse universo, é foda pra caralho, é foda pra caralho, deixa aqui nos comentários, quais são os seus 10 melhores episódios, o que você mais gosta do Breaking Bad, Say goodbye to everyone, Goodbye to everyone, Bye to everyone, Obrigado.